Olá, eu sou o Ang Jorge, professor online de matemática para dimensão em ensino superior. Estou um pouco inquietado. Eu tenho visto pessoas que têm boas condições, pessoas que respiram, pessoas que estão minimamente bens na vida, que estão a frequentar as universidades públicas do ensino superior. Isto é bom, não tenho nada a contar. Só que em contrapartida vejo outras pessoas que são pobres, como eu, estão em casa, não estão a estudar. Mas por que não conseguiram admitir na UEM? Nem na UBI. Isto é um pouco chocante, porque essas pessoas podiam ocupar as vagas das universidades públicas e outras nas universidades privadas, porque conseguem pagar isto. Mas ok, eu não estou contra as pessoas a estudarem nas universidades públicas, porque tem um pouco de dinheiro não. Mas a preocupação é que outras pessoas são pobres e ainda não pobres por conseguir admitir na UEM. Talvez não estudaram bastante. Ou se calhar faltava um ponto na sua preparação. Ou faltava alguma informação que não tiveram para poder se preparar melhor para os exames de admissão ao ensino superior. Então, o grande workshop do dia 9 de setembro vai abordar estes conceitos, vai dar tudo o que você precisa para poder se preparar melhor para os exames de admissão ao ensino superior. Um workshop quase que gratuito. Deixa de estar a brincar aí, vai se preparar em dezembro a tempo intensivo. Já não há tempo, meus caras. O grande workshop do dia 9 de setembro conta contigo e até lá. Tchau. Faltam apenas 3 dias para o grande workshop de treinamento em matemática para admissão ao ensino superior. E você é o nosso especial convidado. Não perca. Inscreva-se já e garante a sua vaga. Dia 9 de setembro na Faculdade de Engenharia da UEM. Tchau. Tchau.